Bom dia ao povo de São Beto de Una, bom dia a todos os ouvintes, ao pessoal que se encontra aqui na Casa Legislativa, ao pessoal do Sudre em Poeira Pimentel, Queimada Grande, Gama, Açudo Novo Armazém, a Valmida Agrovaça, a Lito Costa, a Lisane Vilela, a Seu Luizinho da Casa São Luiz, a Célio do Mercado, a minha comadre Valdenice, Dona Gorete do Alto Santiago, ao pessoal dos terreiros do Santo Afonso. E hoje, escutando aqui os discursos, aí eu tenho que, pelo menos dizer, né, aqui, falar e contar essas histórias que foram contadas aqui, né. O, que o vereador tanto fala, que o grupo da gente quer, o vereador Reinaldo tanto fala, que o grupo da gente quer o lado da gente, por isso quer o voto dele. Ô vereador, pelo amor de Deus, fala a verdade aqui nessa casa, Zé Almeida nunca lhe procurou pra votar nesse grupo aqui. Agora, Vossa Excelência foi na casa dele, em 2017. Só ia chegar e dizer que é minha mentira, porque Vossa Excelência já falou nessa mesma tribuna aqui, que foi na casa dele. Ele nunca lhe procurou. Você que procurou ele, em 2017. Então, pelo amor de Deus, vamos falar a verdade? Vereador, Se teve alguma coisa, tem delegacia. E por que Vossa Excelência não foi? Vem contar aqui uma história dessa aqui. Tinha delegacia e denunciava. Tem delegacia em São Bento do Una, tem fora em São Bento do Una. E por que não foi? Pra fazer história aqui e contar história aqui. Vereador, Vossa Excelência disse que é um vereador mais honesto. Vossa Excelência está respondendo um processo aqui, de rachadinha, que pode deixar a Vossa Excelência inelegível. Pode deixar. Está aí na primeira instância, já perdeu, recorreu pra segunda instância. Vossa Excelência, que disse que isso é honesto. Ô, Vossa Excelência, vereador, pelo amor de Deus, fale a verdade aqui nessa tribuna. A gente vem pra falar a verdade e contar o que real acontece no nosso município. defenda seu prefeito, que Vossa Excelência não fala do seu prefeito nem das coisas que ele faz aqui. Vossa Excelência, como o vereador Nilton aqui falou, eu nunca vi uma situação bater tanto na oposição que tanto trabalha. Uma oposição que nunca deixou de trabalhar, mesmo perdendo a eleição pra prefeito. Uma situação que parece que a situação é a oposição do município, que vem batendo em todo mundo aqui da oposição, essa situação. Então, vou começar hoje, agora, começar com discurso, depois que falei aqui, falar a verdade nessa tribuna aqui, que o povo tem que escutar a verdade e as coisas que a gente está fazendo pelo próprio município. A estrada, aqui, fizeram uma festa na rede social porque estavam botando barro dentro da PE. Botando barro. O prefeito pegou a usina de asfalto. Quando o poder do governo não fez, a prefeita, a ex-prefeita, colocou a usina de asfalto e botou material nos buracos da PE. Agora, fizeram uma festa na rede social porque taparam com barro, porque pegaram a usina de asfalto e venderam. Venderam não, né? Deram por 20 mil reais uma usina de asfalto de São Betuna comprado com dinheiro público, né? Com dinheiro das pessoas de São Beto. Deram por 20 mil reais. Aí não tinha asfalto para cobrir os buracos que tinha na PE e na cidade. Pegaram barro e fizeram uma festa porque estavam tapando com barro os buracos. A gente não entende como é que se faz um negócio desse para dizer que está fazendo as coisas. O piso dos profissionais de educação de São Beto do Una até agora não foi resolvido. Porque na hora que resolveu que os professores mesmo perdendo 5% na carreira que aceitaram a aprovação o prefeito foi e tirou o projeto aqui da Câmara. Quando os professores aceitaram perder de novo 5% como perderam 18% em 2022. Aí o prefeito foi e tirou porque escutou que iria para a justiça. O sindicato iria para a justiça. Por quê? Não se admite 23% perdido na carreira do magistério de São Beto do Una. Agora chega o piso dos enfermeiros. Graças a Deus. Parabéns aos enfermeiros. Parabéns aí à comissão que sentou e está chegando aqui a aprovação se Deus quiser hoje ainda na sessão extraordinária para aprovar e ser pago o que é merecido desses enfermeiros. Parabéns ao governo federal que viu o pessoal da saúde como uma grande categoria e agora está valorizando mais dando o piso a todos eles que fazem suas funções. então parabéns e se Deus quiser esperamos que chegue logo também o do professor novamente que já vão fazer dez meses dez meses que não tem o aumento do piso do profissional de educação de São Beto do Una. ainda é o piso o piso e com a carreira defasada de 2022. Falamos aqui do orçamento da saúde como falar aqui vai fazer três anos que diz que chega que era para fazer as coisas as mudanças a gente está vendo aí as mudanças três anos e nada do bloco cirúrgico de São Beto do Una mas o município ele foi aprovado no orçamento pelo menos do ano passado 180 milhões e cadê o bloco cirúrgico? Estão esperando como o líder da situação tanto fala o ano do milagre para o ano pode ser que abra aí o bloco cirúrgico porque é ano de eleição esperaram tanto tinham tanto dinheiro nos cofres do município e não abriram o bloco cirúrgico nesses três anos mas vão abrir né será que vão abrir o ano que vem porque é ano de eleição e a gente vai estar aqui cobrando né porque são promessas o carro a UBS móvel que eu fiz a indicação que o líder disse que já tinha sido um uma promessa de campanha até agora também não fez essa não cumpriu essa promessa a UBS móvel aí em todo onde não tem as UBS até o momento para atender para ter médico dentista médico clínico geral e enfermeiro tudo nesse ônus visitando aí as comunidades mas estão aí com essas promessas a emenda que colocamos aqui que cada vereador tem cada vereador tem aqui uma emenda hoje mais ou menos em torno de 130 mil reais colocamos já faz dois anos coloquei uma ambulância na minha emenda para a empoeira e sudré nada da ambulância já tem dois anos um médico que atendia uma vez por mês na comunidade do sudré para o pessoal não ir caminhando do sudré em poeira até queimada grande também não está sendo atendido faz três anos que não atende esse médico lá na região uma sala de aula para a escola professor Magalhães de 58 mil reais que eu coloquei a emenda nada até o momento na escola professor Roberto Magalhães está aqui a emenda já foi aprovada uma emenda de 70 mil reais para a ajuda do posto de saúde para o consultório odontológico de 70 mil reais nada até agora nada de mexer no posto de saúde lá da comunidade do Gama como o vereador também que colocou aqui um pedaço da emenda dele para lá até o momento nada e a gente vê as mudanças a gente vê as mudanças mesmo as mudanças as mudanças que perderam quase 3 mil vacinas no início do mandato a perca da do a operação carro pipa que 8 mil famílias 8 mil pessoas ficaram sem água potável até o momento porque eram 113 cisternas abastecidas pela operação pipa e até agora nada e os pontos que eram abastecidos o poder municipal não abasteceu nenhuma dessas cisternas o poder municipal abasteceu o pessoal é que vive solicitando aqui aos vereadores para a gente ajudar ao empresário que ajuda o município a levar água para as pessoas que mais precisavam principalmente a água de beber que é difícil o CCI 3 anos fechados a mudança foi essa 3 anos já fechado do CCI hoje mês 10 vai terminar o ano ele não vai reabrir 3 anos vai esperar para o ano que vem também o espaço conviver 3 anos fechado agora é que está tendo essas aulas aí online que o vereador Cid Clay falou aí remota então 3 anos 2 anos e 10 meses 3 anos que não abre até o final do ano tenho certeza que não abre desse jeito eu quero que ele me desminta e que mês 11 ou mês 12 abra aí para não ser os 3 anos e para fechar para fechar aqui meu discurso de hoje quero parabenizar a deputada Débora Almeida porque trouxe aí para as nossas associações do Sudré Riachão do Gama e a Sudar Capoeiras uma ensiladeira para cada uma das associações que vai ajudar o pequeno agricultor a fazer sua oscilagem a passar sua palha e com isso diminuir os gastos deles nas comunidades parabéns a deputada Débora Almeida e parabéns também como foi prometido a operação tapa buraco também já está começando hoje que diziam que não chegava a gente falou no mês de setembro que chegava no mês de setembro estamos aqui no praticamente em um meio mais de um meio do mês dia 20 e começa hoje a operação tapa buraco vou concluir agora presidente começa hoje a operação tapa buraco já está na 193 aqui de frente a um curral do gado muito obrigado caro presidente pela tolerância e vamos aqui trabalhar cada vez mais e esse piso se Deus quiser vamos aprovar ainda hoje a lei do piso dos enfermeiros de São Beto do Una muito obrigado